E agora voltamos falando do nosso Rio São Francisco. A vazão anual do Rio São Francisco diminuiu mais de 60% em média nas últimas três décadas. A conclusão é de uma nova pesquisa publicada pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas. De acordo com o estudo, houve perda de 15% de cobertura vegetal na bacia hidrográfica, somente no período de 2012 a 2020, quando ocorreu uma das secas mais longas registradas na história da região. O Rio São Francisco é a terceira maior bacia hidrográfica brasileira, com extensão de 2,7 mil quilômetros e importância histórica para o país. Conhecido como Rio de Integração Nacional, por interligar área significativa de seu território, a bacia é formada por 504 municípios, desde Minas Gerais até Alagoas. E, além de seu curso d'água principal, compõe 168 rios afluentes, temporários e permanentes.